Concentração, Juninho. Respira, irmão. Foco. Cada luta é uma luta. Vai pegar lá na perna. Segura o custo dele, segura o seu custo. Faz aquela pegadinha lá, pra você pegar as costas. Vai adiantando a perna pra você pegar as costas. Segura o custo dele. Fica pergada. A boca da calça, Juiz. A boca da calça, Juiz. Vamos pegar agora, Juiz. Pega. Pega. Vamos pegar, Juiz. Pega. 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 Pega.